Música Ae Bem vindo mais Eu acho que esse episodio começou com uns bip ai, mas tudo bem Bem vindo ai nessa f*** desse cara desse canal Tá bom, chega Bara de, eu vou ter que ficar botando bip no... Pronto, agora é, vamos botar Vamos tacar o terror nessa menina aqui Eu sou a Nona Líder do ginásio de Audrey Eu sou a louca disfarçada Tem unido forças com os pokémon aves Para subir Para subiu ao céu Porém as duras batalhas sempre temos triunfado com graça Testemunha a coreografia elegante dos outros Não, sai daqui Zedroguinha Sai daqui Zedroguinha Sai daqui Vamos ter todos fumar Vou chamar o Bolsonaro Leo, ae Leo É a mesma letra Do nome de Luca né É Luca disfarçada O Diogui é gay O Diogui é gay Diogui é muito gay E ai gente, como vocês estão? Gostaram da nossa introdução? O Daniel sempre tem que aguentar essas coisas né? Já basta que eu tô morto aqui por dentro Já basta isso Crodonte Ah Daniel, você tá morto desde que você nasceu O menino já morreu na hora que nasceu O menino já morreu na hora que nasceu Eu nunca tive vida Ele nunca Ele nunca teve vida Tem umas coisas que me deixam No dia que ele descobriu o Luca, ele se sentiu vivo Ele levou uma flechada no coração O que é que a gente faz umas coisas que te deixam vivo? Vai, faz o tamanho E se acabarem com os videogames? Ai eu... Nossa, imagina algum dia tipo... Proibirem videogames Que que você faria Daniel? Você iria pra rua assim? Eu ia... Eu ia virar um daqueles caras que eu ia jogando escondido Você iria virar... Você iria virar aquele gordinho no Instaigames Mas só fica nas... Que tava nos... Nos contrabandos lá nas... Mas imagina tipo... Um dia assim o governo fala Oh, a gente provou que o videogame faz mal pras crianças Então vamos proibir o videogame Ele gosta de menininhas Bonitinhas Deve ter uns pais que proibem o videogame É você mesmo! Você gosta dessas meninas bonitinhas, fofinhas É que ele é bem exagerado Ele fica fazendo umas coisas meio estranhas Ele fica fazendo umas coisas meio estranhas Meio... E o ultimo episódio Quando ela tem uma caída com uma... Spoiler! Spoiler não! Spoiler não! Aí tipo... Aqui não tolera spoiler E você viu? Eu acho que chamaram ela com sobrenome O... Ai, você me esqueceu muito aqui Por que você tá falando? Okabe ali inteiro Okabe A gente tá falando de Steins Gate Tá saindo do anime Steins Gate Zero É legal, se você não assistiu Steins Gate ainda assista o primeiro Nem conheço E aí depois... Depois vem falar com nós Porque o... Você viu que eu chamo ela pelo nome? Mas com o sobrenome da menina E a menina tava lá E ela vai ter outro vídeo Ixi... Ela tava lá com ele Ixi... Eu sei do que tá falando Eles falaram tipo o sobrenome da menina lá Ixi... Ixi... E o nome dela Isso Falou o... O sobrenome dela E o nome da menina Tipo assim Essa aí é a... Ai tipo... Ai tipo... Ai tipo... Ai tipo... Que? Que? Como assim? E ai eu fiquei na dúvida Será que a menina reconheceu? Eu acho que ela deve ter tido algum lápis Alguma coisa de memória assim Que deu trigger na cabeça dela Fala de coisas que eu saiba também Eu tô me sentindo tão sozinho Vamos falar então de Attack Pigs Tá bom... Agora sim Vamos falar de Darlene The France Pronto É... Não sei que que é isso também Aquele anime que eu falei ali Ano passado Que a gente tava falando Fala o nome de novo Darlene The France XX Não conheço Tá aí atrás É... Não conheço É... É legal mas eu acho que o povo É muito chato com esse anime Porque eles tão tratando como se fosse Tipo o melhor anime do ano Já e tipo... Eu só tô vendo aqui Sakamoto Desuga É... Então tá todo mundo falando E tratando ele desse jeito Ah gente... Isso aqui no sol Mas né... Tem... As menina... Tendo orgasmo com comida assim Vocês viram o trailer de Shigen King? Não... Que trailer? Ficou da hora Que trailer? Ah o trailer que tem aquela personagem que morre É a terceira que você É verdade Eu não sei a gente falou Teve trailer da terceira que morreu Não... No... Dos vídeos que a gente gravou Ah... Nem lembro Porque é melhor dar uns bippings Ah... Nem lembro Ah... A gente não falou quem era Acho que a gente não falou quem era Acho que a gente não falou quem era A gente não falou o nome Não, a gente não falou não Não falou não A gente só falou que o Dioguinho tava triste Ai eu estou... Não gente... Todo dia eu lembro que ela morreu Ah... Não é que ela morreu né Dioguinho Tipo... Está no lugar melhor Ou não Ou tá no inferno Tá no inferno queimando Você veio se eu lembro de novo Morreu 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 Nunca mais vai voltar Mentira... Ah... Esse é tipo... Ah... Sei lá... Espero que também Eu amo que ela fique todo ferrado Todo cagado Pra eu olhar e falar assim Nossa... Ainda bem que ela morreu Mentira... Então você não era fã do anime Você era fã dela É isso mesmo... Fica... No tempo de criança Ficou de criança Eu vou matar... Eu vou matar o gigante Eita... A vida está soltando a franga Ai já Eu não sei se eu soltando a franga Mas eu não sei se eu sou boboca Iiii... Chama as crianças de boboca hein Chama ai me chamo de novo Criança... Boboca É... Cala sua ai mano Eu sou uma criança também hein Eu acho que esse é o melhor Pokémon dela Factor Porque tinha uma Berry Não tem muito Pokémon no turno É... Noturno era muito... Esquecido nessa época Eeeepaaa Uepaaa Sabe o que a gente falou que não era bom É... Ele tomou na caninha agora Começou hein Começou Sabe o que a gente falou que é ruim E a gente tomou na cara Começou o dia Começou o dia Agora começou o dia É... Agora é... Vai tentar bater... Dia... Dia de alegria Vamos... Ir e brincar... Que... Mas... Oiê Mas... Que coisa... Eita... Se de outros apareceu ai Você tinha que colocar o... Os ídios... O... Do... Silvio Santos Você tinha que colocar no título da tela É... Participação especial do Silvio Santos Você fica na sua ai mano Brincadeira Dioguinho Nós amamos você Oh... Vinte e nove... Opa Viu... Nem ia tomar o livro Era o... Próximo ginásio Tem aquele nível que você falou lá Próximo ginásio Nossa... Próximo ginásio Iiiiiiii Pelo menos no emerald original Eu sofria Eu sofria Eu sofria Rubi Zafira O próximo ginásio É... O Rubi Zafira é mais fácil O emerald é mais difícil Do sétimo ginásio Nossa... Mas eu sofria nesse ginásio Ela só tem um pokémon de água Mandar um surf Que água? Ela tem mais de um pokémon Cada uma agora Ela tem um pokémon Emerald E tem um... Nossa... Eu não lembro Eu não lembro Qual é do Cleidon Eu sei mas Promulatório e São Roque era só Nossa... Era um saco Meu Deus Mandar um surf Tomara que seja um tipo Grama Que é tipo lixo Que ai é fácil de derrotar Cara dele Que ai é fácil de derrotar Mentira Pra gente não vai ser muito fácil não Você nem tem pokémon de fogo Mas eu tenho cotonete O cotonete vai acabar com tudo Não... Já não basta no Heartgoat Que não tinha pokémon de fogo É... É verdade A gente precisa de um pokémon de fogo aqui né Aeee Eba Luka 32 Ela não fez nada É tipo aqueles membros Quando você vai Trabalho de colégio Sabe? Aquele membro que não faz nada Mas toma todo crédito assim Nossa... Nunca vi um tre... Olha a cara dela Eu nunca vi um treinador Comandar um pokémon Com mais graça do que eu Muito bom E reconhecimento Peraí, ela se elogiu, ela elogiou o bicho Ensigne a pena de Wainona Ela é o waifu de algumas pessoas Quem não é a waifu? A Wainona Toda mulher... Ela é aquela líder de voador também O Nova, que eu esqueci A Skyla Ela também é o waifu de umas pessoas A Eleza também A Eleza também É umas musas aí A Dawn também A Ayriss também não A Ayriss nem ferrando A Ayriss tem que levar na bundinha Opa Opa Oh bicha, sou eu Como eu pensei que você ganhou lá no ginásio de Fortrin Sua força, talvez, você realmente seja o treinador Que eu estava procurando Lembre-se, tenho um fã que sou eu Ficar aí torcendo aí do lado de fora E continue sempre assim Epa Clique Ele faz até o clique Ele faz até o clique 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 Bom gente, a gente teve que ganhar no ginásio Oh, faltou só dois Eba Então acaba hoje Acaba hoje É melhor Vamos jogar aí Próxima geração Fala aí, qual que é a próxima geração? Opa É Sun e Moon Sun e Moon, vamos lá Bora lá Vamos hackear o meu 3DS aí Fazer, gravar no meu 3DS Bora lá Cuspi na tela do Daniel Bora lá Cuspi na tela do Daniel E aí, com o limpador de cuspi Limpador de tela Limpador de tela E você já não venceu não? Limpador de tela não vence Daniel Ó Dioguinho Eu acho que não vence não É tipo detergente Já viu detergente vencer na sua vida? Quem vence é eu do líder do ginásio Faz aí Faz o seu olho assim Deixa limpar meu olho aqui Nossa, eu me pei tão bem que eu tô vendo mais nada Tipo a gente dando carinho no Pokémon Sun e Moon no Pokémon assim Me pei tão bem que eu não vejo mais nada Nincada Ah, Nincada, hein Ah, Nincada, tem uma historinha com você, viu? Eu lembro de um amigo meu que contou uma história muito idiota Que ele, no primeiro lugar do ginásio Ele subiu Nincada até o nível 100 lá pra ver Nincada não, foi o Ninjask Ninjask, pra ver Agora pensa quanto tempo o menino jogou o Venno Um de experiência É, menino, é, menino Um de um bilhão Cê vê como era uma criança muito ocupada Eu não lembro o Pokémon que ele vai usar O sujeito desgramado não achou um Shine, velho É verdade Mas Shine não é tão comum assim de achar nessa geração, joguinho Ficou comum na sexta geração Na sexta geração É a festa do Shine Mesmo assim Você entende? Quem não tem Shine tá fora da festa Porque todo mundo consegue um Shine na sexta geração Mas mesmo assim O tempo que cê ficou É o seu caramba Cala sua aí Pra... Mas eu nem fiquei procurando muito Pokémon selvagem Onde cê ficou lutando? Cê é um treinador, joguinho Por isso que a gente tá under level assim A gente não ficou treinando em grama Só antes do quinto geração Só antes do quinto geração Tá bom né Que aleatório isso Que aí, joguinho O que você tá pensando na vida? Só se denominação é uma pose sexy Peraí Já não deu certo Já não deu certo Nossa esse Dratini é muito... Olha o Dratini Shine ali Vai Daniel, faz uma pose sexy Daniel Opa Opa Pose sexy Daniel A pose de idoso Idoso sexy Faz um poço sexy, Doki O Dratini não merece essas cois Mentira Merece sim Tem que tomar Tem que tomar na bunda Tem que levar a palminha na bunda É porque na verdade A gente tá começando a ficar famoso Sabe pessoal Opa Opa Tam ficando famoso Já tem as vezes 10 visualizações aqui e tal, então o que acontece, a Playboy nos procurou A Playboy, você é mulher, a mulher pra Playboy te procurar mesmo Você é da G Magazine, a G Magazine, não, você não pode falar coisa nenhuma Eles querem fazer uma revista masculina e aí eles tão querendo que nós três posemos pra revista Pra primeira edição Vai pousar no pra sua cara Vai pousar no e esfregar na sua cara Ai, cada um já tem que criar suas poses sexys assim Dene, faz sua pose de novo Faz isso que pode ser gente que tem fetiche disso, hein? Eu não duvido que tenha gente que tenha fetiche disso Eu acho que pra tirar a calça não dá Você não sabe, vai ser uma câmera aqui embaixo Acho que eu consigo fazer Eu consigo botar a perna atrás da cabeça, mas eu vou fazer aqui agora, né? Faz, faz Não Não dá Desafio do vídeo Capitão não Eu vou é cagar na calça se eu precisar Eu não consegui fazer a calça da perna Ai ele solta me dar um chutão Aham É sério Tira aí Tira a perna aí Tira tudo Ai você vai ficar flexível Perdi Vou camuflar minha vergonha Cara tá triste Menino tá triste Menino tem 5 anos de idade e já tá triste Esse dia nem é muito o Daniel É tipo o Daniel assim Eu mentirei oi Pichas show reviver Eu vou chorar por causa do seu vergonha aqui É tipo aqueles protagonistas que perde e tipo fica malbede Droga! Eu pensei aí o Daniel Droga! Nem um nerd direito eu consigo ser E o Pokémon e meu guarda-sal Se qualquer um deles estiver ausente minha beleza fica arruinada Cala a boca Cadê seu guarda-sal ai né Sprite hein Tá a questão é que não quer calar Agora sim Você já decidiu qual a sua equilíbrio? Do Santos Unidos ou do Sul? Ainda esse assunto Eu tô revoltado com você Esse Gobate tá meio Eu já sou casado Esse Gobate é meio bugadão Olha a cara dele Cuchonguinho Eu nem vou ficar comentando isso mais no vídeo Porque muita vergonha lenta Não é ele casou com o Jogui Oh isso ai é pra porra da tela do vídeo Olha que tá aparecendo É eu vou porra da tela desse episódio Por favor Por favor Que eu quero dormir Eu não queria te impedir nada Que dormir o que menino? É essa ai que você vai colocar na tela do vídeo Ai você arruma um título lá pra ele deitar desse jeito ai Não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou é... Ele vai colocar assim Batalhar com os Pokémon mais fortes Se você tiver vendo pra montar o vídeo eu não falo Mas tem que ser essa Colocar é processo Processo nada Você não tem advogado? Cadê seu advogado? Mostra ai seu advogado Cadê? Tá no seu bolso? Vai lá chamar o advogado E não vale as bonequinha não Se a mulher dele é uma boneca O advogado tem até medo de perguntar o que é É a calcinha dele Você não sabia que o Daniel usava calcinha? Mas calcinha é bom confortável Mas calcinha é bom confortável Eu acho que esse que vai ser o titulo Calcinha é bom confortável E até que o Daniel me deitou Vou achar que é o Daniel que falou isso Vou achar que é ele que falou isso Ai Daniel Fazer o que né Daniel? Eu não sou pago pra isso Você não é pago pronto Você sempre faz alguma pose Alguma coisa ridica E a gente consegue colocar no mesmo Você não é pago ponto Daniel Ninguém é pago aqui Agora eu podia focar na cara do Daniel E colocar uma musquinha triste Que ele tá triste Isso ai Vai colocar uma musquinha Perfeito Ele é o mesmo ambulante A musquinha triste do Naruto Aí foca só na cara dele Assim abre assim a cara dele No vídeo É o Naruto falando Minha infância eu não era sozinho Eu não tinha amigos na minha infância Tururu A Daniel fala A minha esposa não existe de verdade Tururu Ai Daniel Tururu A minha esposa é só uma boneca de pelúcia Sem as de buracos Tururu Vamos arrumar uma namorada pro Daniel? Vai ser As que eu arranjar pra ele Ele não vai gostar não Porque vai ser tudo pago As namoradas Eita porquinho Não sério Pessoal Se tiver uma garotinha ai Uma menina bonitinha Uma gatinha ai Uma gatinha ai Uma gatinha Manda ai no vídeo Manda ai na descrição do vídeo ai Manda um oi pro Daniel Começar uma conversa As pessoas começam a comentar né Eu vou apresentar meu pai pra ele Casar com meu pai É sério pessoal Se tiver uma mina ai legal Que esteja vindo do Daniel Bora ai Bora lá Bora lá O menino ta sozinho Ta solteiro Cara não deixe desperdiçar essa chance O Daniel ta solteiro Oh que omão velho Oh omão Ta solteiro Hoje não é assim não Ele ta solteiro muito como você não Esse menino Se eu pegasse de jeito Então não desperdiça a oportunidade De pegar de jeito ele Pode ir firme ai Mano já pensou Se ele Nesse vídeo É uma encomenda Não É só disponível É só disponível Só que ela é uma menina mó zoadora assim Mó tipo Mó maníaca sexual assim Psicóloga Psicopata assim Eu não duvido Ai o Daniel fica Caruru 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 E aí continua Caruru Mas é que a gente triste O Daniel apareceu Caruru Caruru Você ta feliz Ele ta triste Por fazer parte desse canal Só por isso Meu Deus Daniel Se aparecer nesse vídeo Eu vou rir muito Ah o joguinho vai ficar triste Quem vai ver esse vídeo O joguinho vai ficar triste Vou bloquear esse vídeo da internet Ah o caramba Ah chegou o hacker lá O hacker Falou o menininho que hackeou a casa branca hein O pentagonon Sabe quem é meu amigo? Quem? Luke's Up Você tem amigos? Ó o Daniel tem amigos Olha só Azuqueberto 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 Que fofinho Nossa mano Os pessoal começam a fazer umas perguntas pra ele Ele começou a ficar assim Cagando as calças E não A gente tentou ser imparcial Sei lá o que né Porque Ai chegava assim ó Mostrava umas coisas pra ele Ai ele ficou tipo assim Então a gente tenta ser parcial Porque Não mas a gente ta perguntando isso aqui Ai ele Não Bom Eu não sei dizer né Porque a gente tem toda uma organização Mas a gente tenta ser parcial Você tem organização do seu planeta Nossa mano O pessoal enquadrou ele lá aqui É julgamento é assim né Parece que ele tem algum problema de se expressar Parece Como assim se expressar? Em público assim? Não só em público Se expressar como uma pessoa Ah Ó Daniel Você descobriu uma pessoa Que é parecida com você Caramba Não me expressa tanto Que vocês até colocam De capa de vídeo do canal Opa Nesse ai vai ter uma sequinha É verdade Tipo da calcinha Vai ter Da calcinha do Daniel E vai ter você no vídeo Pera Da minha? É Como assim da minha? Essa calcinha Então você disse que a minha calcinha é uma fila? Ou Não Não Alguém já tocou na calcinha do Daniel A questão é que o O Douglas vai pegar E vai alterar toda a minha fala E vai colocar em você a fala Eu vou usar aquele Vocaloide Vai 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 você É Não Ele vai deixar mudo Quando eu falar E só vai colocar assim Na Uma frase O Daniel ta falando Que a calcinha dele Sei lá o que Sei lá o que Calcinha é bom Aí depois vai voltar ao normal E a gente vai colocar o seu negócio Sabe por que eu não vou fazer isso? Sabe por que eu não vou fazer isso? Ah Porque dá muito trabalho Só por isso Ae Vamos matar a vida selvagem Vamos acabar com essa vida aí Calma boca Fica na sua aí menino Vai usar essa calcinha aí ainda Vai lá pegar essa calcinha agora E coloca na cabeça Eu acho que é mais um pin Sabe aqueles caras que se vestem de drag queen? Tipo as drag queens? É Eles tem todas umas técnicas pra esconder as coisas É eu sei É uma técnica mal secreta Porque eles não podem contar Sei lá por que Gente me escondem Será que eles me escondem? Corta fora né? Bom gente No próximo episódio Acabando nessa conversa muito boa A gente retoma ela no próximo vídeo A gente continua nessa rota Tá bom? Tá chovendo aqui O Daniel ta triste Ó só Faz só esta atriz assim Tchau Tchau